A Amazônia é um lugar enorme repleto de muitas plantas e animais, é como uma floresta misteriosa. Cientistas e pesquisadores têm passado muito tempo estudando-a para compreendê-la melhor. Veja essas gravações incríveis da selva amazônica que ninguém pode acreditar. Lagartos de Jesus Tem um talento especial que os permite caminhar sobre a água, o que surpreende os cientistas. Esses répteis recebem seu nome porque conseguem correr sobre a água para escapar de outros animais que tentam pegá-los. Pesquisadores queriam entender como eles fazem isso, então tentaram uma nova abordagem. Eles observaram atentamente vídeos dos lagartos e utilizaram cálculos matemáticos complexos para compreender como eles caminham sobre a água. Embora tenham aprendido algumas coisas, a compreensão completa de como os lagartos Jesus caminham sobre a água ainda é desconhecida pelos cientistas. Parece que os lagartos conhecem um segredo sobre andar sobre a água que apenas eles e a natureza conhecem. Aranha e Silkenji Em 2003, o estudante Troy Alexander descobriu as estruturas de aranha Silkenji na Amazônia. Silkenji é uma misteriosa teia semelhante a uma torre na floresta tropical amazônica. Essa estrutura intrigou especialistas e despertou interesse online. Mais tarde, entomologistas e biólogos identificaram outras 45 dessas estruturas, confirmando que foram criadas por aranhas. Essas construções desafiaram o comportamento típico das aranhas, cada uma contendo um único ovo. Embora a espécie de aranha responsável permaneça não identificada, a equipe de pesquisa determinou que a seda pegajosa que envolve as estruturas servia como proteção contra formidas. Curiosamente, essas estruturas únicas foram encontradas exclusivamente em florestas sucessionais ricas em árvores e bambu. Uma formação semelhante foi encontrada no Equador, apoiando a ideia de que essas aranhas têm preferência por esses habitats. Sapo venenoso Coloridos e inegavelmente chamativos, o sapo venenoso é um paradoxo natural que mescla fascinação com perigo mortal. Embora seja pequeno, medindo apenas alguns centímetros, este sapo possui um arsenal letal de toxinas na pele que podem paralisar ou até matar um ser humano adulto com meros 2,5 gramas de contato. Suas cores vivas, como vermelho, laranja ou verde, atuam como alarmes visuais, afastando potenciais predadores. Esses sapos não produzem suas toxinas letais, mas as adquirem das formidas venenosas que consomem. Culturas indígenas, como os povos Chocó da Colômbia, há muito tempo usam essas toxinas cutâneas para envenenar as pontas de suas flechas sopradoras, o que deu ao sapo seu nome. Normalmente encontrados debaixo de pedras e musgos, esses sapos ocasionalmente podem ser avistados nas copas das árvores. Baleia jubarte Numa reviravolta impressionante da natureza, uma baleia jubarte apareceu profundamente na selva amazônica brasileira, muito longe de seu habitat antártico habitual. Essa descoberta surpreendente ocorreu em uma ilha remota no rio Amazonas, onde biólogos foram atraídos por abutres circulando. Eles encontraram uma baleia jubarte de 26 pés, cerca de 7,9 metros, emaranhada em uma densa vegetação a apenas 15 metros da costa. Sua morte foi atribuída a causas naturais alguns dias antes. Esse evento desconcertante intrigou os cientistas, pois as baleias jubartes geralmente migram para o Oceano Atlântico próximo ao Brasil durante o verão, seguindo para o sul em direção à Antártica em busca de alimento. Encontrar uma delas a 10 mil quilômetros de seu habitat na foz do rio Amazonas levantou perguntas sobre essa jornada em comum. Árvores caminhantes No coração da exuberante vegetação da selva amazônica, escondido profundamente na selva, encontra-se uma maravilha natural que surpreende até os exploradores mais destemidos, vás árvores caminhantes. À medida que as forças poderosas da erosão lentamente erodem o solo sob seus troncos robustos, essas árvores extraordinárias respondem de maneira extraordinária. Elas estendem novas raízes alongadas que buscam terreno sólido, às vezes alcançando impressionantes 20 metros. Com paciência e determinação, as árvores gradualmente se inclinam e curvam em direção às suas raízes emergentes, rendendo-se graciosamente ao chamado de um novo destino. Guiadas pelo desejo de obter a luz solar ideal e um ambiente estável, essa jornada desafiadora pode levar alguns anos, e em apenas um ano, elas podem percorrer uma impressionante distância de 20 metros. Rio Fervente do Peru Profundamente na selva amazônica, encontra-se uma peculiar maravilha natural, o Uxatesca, também conhecido como o Rio Fervente. Estendendo-se por aproximadamente 9 quilômetros, ele desafia a sabedoria convencional com suas características bizarras. O que diferencia o Rio Fervente é sua natureza mortal, reivindicando a vida de qualquer criatura infeliz o suficiente para cair em suas águas escaldantes. Inicialmente, considerado apenas uma lenda, sua existência foi comprovada em 2011 por meio de vídeos compartilhados e pesquisas fervorosas. No início, teorias abundavam sobre sua origem, incluindo atividade vulcânica e acidentes em campos de petróleo. No entanto, estudos recentes revelaram que esse fenômeno notável é um produto da própria natureza. Aranha Goliat A selva amazônica, lar de inúmeros enigmas, revela a aranha Goliat, um verdadeiro pesadelo para aracnofóbicos. Esta aranha colossal é a maior tarântula da Terra, ostentando proporções semelhantes à altura de um elefante, com até 13 centímetros de comprimento e um peso considerável de 170 gramas. Ela possui patas que se estendem por quase 30 centímetros. Nenhuma presa está a salvo das garras deste gigante, pois ele se alimenta de tudo, desde insetos minúsculos até roedores, liquefazendo suas refeições com presas em forma de agulha. Devido a sua visão limitada, ela confia em pernas com gatilhos de pelos espinhosos para detectar perigos, liberando pelos ásperos e irritantes contra intrusos. Embora os humanos não precisem temer pela vida, os pelos da aranha podem causar desconforto, nos incentivando a manter uma distância cautelosa dessa besta amazônica. Filhote de jaguarundialbino Em uma parte remota da Amazônia, recentemente foi resgatado um filhote de jaguarundialbino único, que agora está sob os cuidados do Medlin Conservation Park. Este é o primeiro jaguarundialbino descoberto no país, o que empolgou os especialistas em conservação. Registrado em vídeo, o filhote passa por avaliações médicas, incluindo exames dentários e inspeções das patas. Essa descoberta rara apresenta características únicas, como pelo totalmente branco e olhos vermelhos devido a uma deficiência de pigmentação. Infelizmente, essas características tornam a sobrevivência na natureza difícil. Pois ele carece de camuflagem natural. No entanto, o Medlin Conservation Park oferece um refúgio seguro para este felino excepcional, destacando a necessidade de preservar a biodiversidade. Medusa, a gigante anaconda Em Kansas City, Missouri, vive uma serpente colossal chamada medusa, a cobra mais longa já mantida em cativeiro, medindo incríveis 7,6 metros de comprimento. Você consegue acreditar nisso? Embora a medusa detenha o título da cobra mais longa do mundo, a anaconda verde da Amazônia reina como a cobra nativa mais pesada, maior e mais longa. A razão para isso é o que os cientistas ainda não conseguem explicar. Alex, um mergulhador aventureiro com paixão pelo rio Amazonas, encontrou essa imensa anaconda verde durante uma de suas explorações. Enquanto descia as profundezas do rio, ele capturou a majestosa cobra em vídeo. As escamas esmeralda da anaconda brilhavam à luz do sol que penetrava na densa copa das árvores. Inperturbável com a presença de Alex, a anaconda deslizava graciosamente pela água, oferecendo um vislumbre raro dessa magnífica criatura inexplicável. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.